E aí pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo do nosso canal aqui ó Estamos executando um serviço aqui de estrutura metálica E hoje nós temos uma dica para vocês aqui ó Muito importante para vocês aqui, vou no meu amigo Silvio ali Ele vai estar falando para nós aqui, beleza Silvio? Qual que é a dica de hoje para nós aí Silvio? Uma calha com duas saídas, muitos calheiros, pessoas que trabalham com calha Eles usam botar um bico só, dizer que funciona beleza Beleza, pode até funcionar, até chegar uma sacola, uma pombinha morta, a pena E tampar o bico, certo? E tendo dois bicos na calha, bota aí ó Se entupir o bico lá da saída, ela tem um retorno para trás da saída aqui ó Entendeu? Aí o que a gente faz? Dá a saída no mesmo cano lá na frente Com a saída, volta no meio dela, põe uma saída Com o cano, com a inclinação e pode jogar no mesmo cano Só que a água que sair dessa calha vai descer num cano só Funcionaria, se fosse uma calha exposta Que não fosse para jogar dentro da laje Cada um transbordo d'água A laje aqui vai receber a água, daí ela não tem saída parada nenhuma Então a gente usa colocar dois tipos de bico E aconselharia qualquer um que tiver esse tipo de serviço a colocar também Olha pessoal, é isso aqui ó Vou te mostrar a sequência do serviço Isso aqui é um cano de 100 Que dá vazão para esse telhado aqui normal Com esse telhado aqui vai dar 90 voltios metros Então dá vazão normal de água num cano desse aqui descida Certo? Mas como a gente tem uma cara muito comprida O que a gente fez? Joga esse cano por baixo Vai lá no meio dela Para você fazer um ladrão Porque esse cano já tem gravidade Essa cara está com 8 centímetros de lá aqui descida Entendeu? Com o cano também inclinado Está bem descido Então toda água que vier de lá e tem excesso por lá Ela vai receber ali e vai entornar dentro do cano aqui Como o cano está em pé, resolve A água vai descer toda acumulada aqui dentro desse cano Dá vazão normal que a gente já fez Da experiência disso Entendeu? Mas muitos calheiros já usam botar só um bico Usam botar só um bico nela Aí se caso, por exemplo, um pegado como esse Se vier uma pombinha, uma sacola, uma folha E tampar Quer dizer, ela não tem mais saída Ela não tem jeito de sair água em lugar nenhum Eu não sei torná-lo de sinalagem Então a gente usa esse tipo de coisa Tem muitas pessoas que a gente vai trabalhar com eles aí Quer ver? Passa o serviço para eles fazer Eles questionam Esse tipo de serviço Eles gostam de botar um bico só lá na saída Mas eu aconselharia vocês a fazerem isso Certo? Dois bicos, até mais se quiser pôr Entendeu? Mas aqui como é 90 metros Dá vazão suficiente Para sair água E aproveita bem a inclinação Tá vendo? Daqui lá tem uma inclinação boa Tá vendo? E a água vem por dentro aqui Ela recebe daqui E ela vai de baixo para outra casa E levou o resto para lá Aí galera Esse é o vídeo de hoje E espero vocês nos próximos vídeos Certo? A gente vai ter coisa boa para vocês aí Beleza?